Quando eu morrer A noite inteira Fantasma e concaveira A noite inteira Quando eu morrer Não quero ninguém chorando Quero uma bolada No velar ou rebolando Quando eu morrer Não quero ninguém chorando Quero uma bolada No velar ou rebolando E se eu morrer No carnafão Eu quero um baile Sobrenatural Com fantasma e concaveira A noite inteira Fantasma e concaveira A noite inteira Quando eu morrer Não quero ninguém chorando Quero uma bolada No velar ou rebolando Quando eu morrer Não quero ninguém chorando Quero uma bolada No velar ou rebolando E se eu morrer No carnafão Eu quero um baile Sobrenatural Com fantasma e concaveira A noite inteira Com fantasma e concaveira A noite inteira Quando eu morrer Não quero ninguém chorando Quero uma bolada No velar ou rebolando Quando eu morrer Não quero ninguém chorando Quero uma bolada No velar ou rebolando Esse é o momento No carnafão Eu quero um baile Sobrenatural Com fantasma e concaveira A noite inteira Com fantasma e concaveira A noite inteira Com fantasma e concaveira A noite inteira Com fantasma e concaveira Tego E com fantasma e concaveira O que eu vou dar descrição Obrigado.